Lúcia, qual é o teu nome completo? Lúcia, qual é a tua profissão, Lúcia? Artesão, ultimamente, atualmente. Você faz de que tipo de artesanato? Eu faço diversos tipos de artesanato. Bolsa, cubantes, bonecas de baionis, diversos tipos. De onde que você é? Eu sou de Bahia Formosa. E o que que você, há quanto tempo você mora lá? Eu nasci aqui em Bahia Formosa. Sou de família, de descendência de Quilombo. E saí daqui por volta de sete anos, quando houve uma excursão. Nós morávamos dentro de uma fazenda, dentro de um terreno de fazenda. O fazendeiro pediu para a gente sair. Houve uma grande excursão por volta de 1974, por aí assim, mais ou menos. Foi onde a gente precisou sair. E atualmente, até antes da pandemia, eu morava no Jardim Esperança, onde se encontra as famílias expulsas. E hoje eu retornei, faz um ano e meio que eu retornei para a Bahia Formosa. Agora estou atualmente morando em Bahia Formosa. E vocês formaram alguma associação? O que vocês se organizaram lá para conseguir manter os seus direitos? Na realidade, nós conseguimos sim formar uma associação. Essa associação que foi formada com relação a essas pessoas expulsas é a Associação de Quilombo. Eu, até um ano atrás, um ano e meio atrás, eu era vice-presidente dessa associação. E sou atuante dentro da minha comunidade com relação a Associação de Quilombo. E hoje nós fundamos agora uma associação de projeto Afro-Prazer. Que é a Associação Essência Africana, onde abraça todas as raças, abraça todas as pessoas que queiram se integrar nessa associação. E um projeto lá, nessa associação, a gente desenvolve vários projetos de capacitação, de empoderamento para jovens negros afrodescendentes. E essa associação se chama Essência Africana. E o que que vocês fazem lá? Comida, música, vestimento? Como é que é a atividade? Nós fazemos o vestimento, nós promovemos cursos de capacitação, porque nós entendemos que o empoderamento dos jovens, das pessoas, precisa ter informação e capacitação. Então a gente, com parcerias, com os profissionais, a gente leva capacitação para dentro da nossa associação Essência. E fazemos artesanato como forma de terapia para muitas pessoas ali perto da comunidade. E vários tipos de capacitação. E vocês, quando foram expostos em 74, 75, já viviam há quanto tempo lá naquele espaço? Ah, nós, a gente, a gente, a gente, nascemos ali dentro daquele espaço. Nossa descendência era dentro daquele espaço. E por que vocês foram expostos? Porque o fazendeiro, na época, quis lotear, quis fazer tudo baixo, quis desapropriar mesmo, não queria ninguém na área. Então houve um grande conflito na época, ameaças e... Chegou a morrer gente? Não chegou a morrer gente, tá? Mesmo porque tivemos que realmente sair, pra poder isso não acontecer. Então não houve resistência? Houve resistência, saímos logo. As famílias não saíram logo. Houve resistência, mas não ao ponto de ter morte. Essa área pertencia a Campos Novos? Sim, a fazenda Campos Novos. Aí isso tudo foi na fazenda Campos Novos, né? Não, a fazenda. Nessa época a gente morava dentro da fazenda do Henrique Bueno. Que é aqui, Bahia Formosa. Ok. Lucívio, teu nome completo? Lucimeia dos Santos Francisco. Você autoriza a usar a sua entrevista na internet? Sim, quero. Obrigado.